Lá vem ela caminhando na estrada, mulher mandingueira e feiticeira Ela é a mulambo da estrada junto com Exu Caveira Lá vem ela caminhando na estrada, mulher mandingueira e feiticeira Ela é a mulambo da estrada junto com Exu Caveira Vem carregando seu tridente e levando todo o mal Ela tem seus inimigos na ponta do seu punhal Vem carregando seu tridente e levando todo o mal Ela tem seus inimigos na ponta do seu punhal Não brinca com ela, homem, não brinca com ela, mulher Ela vai te levar pro colo de Lucifer Mulher mandingueira e feiticeira Ela é a mulambo da estrada Não se engane, meu amigo, com a sua gargalhada Não se engane, meu amigo, com a sua gargalhada Lá vem ela caminhando na estrada, mulher mandingueira e feiticeira Ela é a mulambo da estrada junto com Exu Caveira Lá vem ela caminhando na estrada, mulher mandingueira e feiticeira Ela é a mulambo da estrada junto com Exu Caveira Lá vem ela caminhando na estrada, mulher mandingueira e feiticeira Esse foi o vídeo de hoje Essa é uma cantiga que uma seguidora, a Jo Santana, ela mandou pra minha letra Eu coloquei a melodia na música e ficou incrível Pelo menos eu gostei muito, eu me arrepio quando eu canto essa música Então eu decidi compartilhar aqui com vocês Nesse especial de 30 mil inscritos do canal Umbanda na minha vida Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like Lembrando que aqui embaixo tem o link de download da cantiga E também acessa a página, o site do Umbanda na minha vida Que é umbandanamehavida.com.br Pra você conhecer a história desse canal Conhecer também a loja que a gente tem lá E também tem um monte de informação também Por lá você pode enviar também uma cantiga que você esteja compondo Ou que você já compôs, que você queira que eu grave aqui no canal Então é isso, muito obrigada Um beijo pra você e até amanhã que tem mais Ah, e esse pedido, o vídeo desse pedido foi a Joyce Araújo e a Jéssica Gabi Elas pediram um ponto de Maria Mulambo Então tá aí, tá gravado pra vocês Um beijo pra vocês, muito obrigada e até amanhã